Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial tudo bem com vocês? O canal vai exibir agora, os resumos dos capítulos da novela Pantanal, da semana de 15 a 20 de agosto de 2022. Novela Pantanal, capítulo de segunda-feira, 15 de agosto de 2022. José Lucas fica arrasado com a ausência de José Leôncio em seu casamento com Érica. José Leôncio acaba atendendo ao pedido de Filó para hospedar Maria Bruaca, mas, deixa claro a Alcides que o peão está abusando de sua bondade. Zuleika se preocupa ao saber que Roberto e Renato saíram de barco sozinhos. Trindade aconselha Alcides a não envolver Muda na vingança contra Tenório. Tibério proíbe Muda de falar com Alcides. Tenório pede ajuda a José Leôncio para encontrar os filhos e acaba vendo Maria Bruaca. Novela Pantanal, capítulo de terça-feira, 16 de agosto de 2022. Eugênio encontra Renato e Roberto a deriva e ajuda os filhos de Tenório a voltar para casa. Marcelo conta a Guta que Maria Bruaca está na fazenda de José Leôncio. José Leôncio aconselha Alcides de ir embora. Guta pede ajuda a Zuleika para convencer Tenório a deixar a mãe em paz. Guta ameaça a Tenório, diante da possibilidade que ele demonstra em fazer algo contra sua mãe. Irma diz a Filó que fez os exames. Jove sugere que José Leôncio e Mariana comprem a fazenda de Tenório. Roberto questiona Zuleika depois que ela diz ao filho que se sente cúmplice de Tenório. Novela Pantanal, capítulo de quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Roberto desconfia de Zuleika. Irma estranha a frieza na recepção de Trindade. Zuleika deixa claro a Tenório sua opinião sobre os direitos de Maria Bruaca. Alcides avisa Maria Bruaca que pensa em tirar a vida de Tenório. Érica comunica ao pai que sofreu um aborto espontâneo e esconde a verdade de José Lucas. Tenório se nega a vender a fazenda para José Leôncio. Alcides e Maria Bruaca vão à tapera de Juma. Amigos se inscreva no canal e deixe o seu like, clique no valeu para o canal Sérgio Bastos Oficial Crescer Cada Vez Mais, e se estiver gostando da novela Pantanal, responda aí nos comentários com a palavra gostei, obrigado. Novela Pantanal, capítulo de quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Alcides leva Maria Bruaca para a tapera de Juma, com intenção de armar uma armadilha para Tenório. Tenório pensa em comprar o direito de posse das terras ocupadas por Juma como vingança contra José Leôncio. Trindade pede a Irma para esquecê-lo. Zaqueu, causa surpresa em todos na fazenda, ao dizer que viu a viola de Trindade tocar sozinha. Juma expulsa Tenório de sua tapera. Trindade diz a Tibério que será melhor para o filho se ele deixar a fazenda. Guta comenta e com Zuleika que pensa em propor a Marcelo que os dois deixem o Pantanal. Novela Pantanal, capítulo de segunda-feira, 19 de agosto de 2022. José Leôncio alerta a Jove sobre Juma. Muda, repara que Zefa não se incomodou com a postura invasiva de Renato. Marcelo repreende o irmão. O velho do rio aceita o pedido de desculpas de Jove. Guta visita Maria na tapera de Juma. Guta não se conforma com a vida da mãe, e a incentiva a ir em busca de seus direitos na justiça. Juma conta a Marcelo que Tenório tem interesse em comprar suas terras. Tadeu estranha o comportamento de Zefa. Jove, procura Juma na tapera. Novela Pantanal, capítulo de sábado, 20 de agosto de 2022. Juma e Jove se beijam. Marcelo diz a Guta que tem medo do que Tenório possa fazer com ele e Zuleika. Renato se arrepende de ter atirado na onça. O velho do rio avisa a Maria Marroá que chegou a hora de a onça descansar e garante que cuidará de Juma. Ari comunica a José Leôncio que mataram a onça nas terras do fazendeiro, que pode ser preso pelo crime. Trindade deixa a irmã devastada ao lhe dizer que precisa ficar longe dela e do filho. Marcelo insinua que Tenório agiu com má intenção com os poceiros do Sarandi. José Leôncio pede a Ari que traga um advogado para a fazenda. Irma sonha com José Lucas. Atenção amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Os resumos da novela Pantanal é disponibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição final realizada pela emissora. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui.